Saiba quais são os locais de votação na cidade de Sapezal. Os locais de votação serão os mesmos das últimas eleições. Aqui temos os quatro locais daqui de Sapezal com as respectivas sessões. Você que está vendo o vídeo, consulte no seu título eleitoral. Se não tiver o título eleitoral, consulte o site do TSE ou então dê uma pausada no vídeo e verifique qual é a sua sessão. Aqui em qual colégio o senhor ou a senhora votará.